Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estou escrevendo esse trabalho que provavelmente vai compor uma parte do meu projeto de doutorado. E vou apresentar ele aqui hoje. Esse trabalho ainda está em processo, então ainda tem muita coisa para crescer aqui. Tem algumas coisas que eu até já acho que não vou compor o projeto final. Mas é legal porque a gente pode trocar experiências, ideias e tudo mais. Bom, o meu projeto de pesquisa trata especificamente sobre a visualidade na produção de bonecos. Mais especificamente, bonecos para o cinema. E eu acabo focando mais ainda num tipo de boneco específico, que é aquele produzido para animação em stop motion. Então, eu já venho pesquisando animação há um bom tempo. E durante esse processo eu me deparei com um tipo de boneco muito específico, que demanda um nível tecnológico maior para a produção dele, que são os animatronics. E durante essa disciplina eu acabei me interessando muito por isso, comecei a pesquisar, desenvolvi até um projetinho prático, que era um robôzinho bem simples. Eu só não trouxe porque a maioria deles me falam, eu não consegui calcular bem a tensão e eles queimaram. Isso acontece muito no campo das artes. Mas o resultado foi bem interessante, eles funcionaram durante algum tempo, eles cumpriram com a utilidade deles. Você viu, né? Então, está ótimo, não estou mentindo sozinho aqui. Bom, e aí nesse trabalho, eu vou pesquisando sobre isso, eu me deparei com algumas questões que eu trago aqui sobre o uso dos robôs no cinema. E aí, assim, é legal porque a gente começa... Eu comecei o trabalho pesquisando sobre bonecos e, de repente, esses bonecos começam a ganhar mecanismos. E aí, eles entram no cinema basicamente de três formas. Eles entram na temática, eles entram na forma de animatronics e aí eles... Eu vou falar um pouquinho disso. Eles vão ocupar um espaço que é estritamente simbólico, eles viram signos mesmo. E eles podem entrar também na parte de produção. Então, a gente vai falar basicamente dessas três formas de acesso dos robôs no cinema. E aí, vem as minhas perguntas que deram origem a esse levantamento. A primeira, em que nível o cinema influencia a ciência no que diz respeito a robôs? E aí, isso foi interessante porque nem era muito um tema que eu gostava de observar, mas algo que me deixava curioso. E o que você percebe é o seguinte, que a visualidade dessas máquinas, a visualidade que a arte impõe aos robôs, aos animatrônicos, aos autômatas, ela influencia muito no que nós estamos tendo de produção robótica para outras aplicações, até para uso doméstico. Então, hoje você já tem, sendo vendido em lojas de departamento, robôs para uso doméstico, para limpeza, para uma série de coisas. A segunda, o cinema está ligado ao progresso da robótica, de que forma que ele está ligado. E aí, a gente vai perceber isso quando o robô entra na temática de um filme, de uma produção. E a gente vai perceber isso quando o robô é utilizado para a produção mesmo cinematográfica. E aí você vai ter um nível de automação ali que pode ser aplicado para outras áreas. E é interessante porque aquele desenvolvimento que inicialmente é algo bem simples, ele pode ser aplicado na indústria bélica. Então, a gente vê coisas assim, bem loucas. E por fim, quais são os robôs que fazem o cinema? E aí eu vou falar um pouquinho disso, a parte mais poética da brincadeira. É... Bom, então assim, a primeira pergunta é o que é um robô? E aí eu peguei uma definição aqui do Eduard Kack, que ele coloca o seguinte, são objetos eletromecânicos controlados por computadores avançados. Então, em termos gerais, o que um robô faz? O robô vai substituir uma tarefa. Essa é a principal ordem. Ele foi desenvolvido para substituir o ser humano ou substituir algum outro tipo de mecanismo na produção de alguma tarefa que é muito complicada ou muito demorada. E ele vai facilitar o sistema. A proposta é essa. E aí quando a gente joga isso no cinema, isso fica bem interessante, porque se ele entra no local, no lugar de um ator, então você começa a discutir uma série de coisas relacionadas a isso. Bom, vamos seguir que a gente vai falar disso. Um dos primeiros robôs que eu consegui encontrar dentro dessa pesquisa foi... Eu não sei falar o nome original dela, a gente tem esse nome aí, a tradução que eu consegui foi Máquina Humana, que era a robô do filme Metrópolis. E ela é interessante porque isso é bem antigo, esse filme já é bem antigo e ela já traz uma preocupação que é atual no cinema e que a gente percebe em uma série de produções recentes, que é o complexo que o Asimov chama de complexo de Frankenstein, que é a questão da criatura se voltar contra o criador. E a gente vai ver que na literatura você tem isso acontecendo antes da formulação do conceito da robótica. Então, se você pega trabalhos bem mais antigos, você vai ter esse tipo de formulação de temática acontecendo, mas não com os robôs, antes com os autômatas ou com propriamente ditos bonecos. E aí a gente tem o caso mais clássico, que eu acho que é o Gloop9. Bom, quando a gente pega o Asimov, a gente chega a um... a um... as três leis fundamentais para a criação de um robô. E essas três leis são legais porque elas vão começar a interferir de forma drástica na temática. Então, quando a gente vai falar de tema, mesmo da influência do universo da robótica no cinema, no que tange a temática, essas três leis, elas são fundamentais. Elas começam a aparecer a partir de sua formulação e elas viram base para a discussão cinematográfica. Em dois níveis. Ou você tem o filme que discute os efeitos dessas leis nos robôs, e aí você coloca o robô tendo que assumir as três leis e trabalhar com essas três leis perante a sociedade, ou você tem o oposto. Você vai ter o robô que ele... ele tenta transgredir as três leis. E quando ele transgredir, geralmente a gente vai para catástrofes e tudo mais. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente ver. O primeiro, que é um exemplo, para mim, emblemático, eu gosto muito pessoalmente, que é o Star Wars. E aí nós temos uma série de androides, robôs e tudo mais. E você tem uma discussão legal ali, que gira em torno dessas criaturas. Mas esses dois robôs especificamente, o F2B2 e o C3PO, eles acabam levando essas leis ao extremo, né? Então eles são regidos por essas três leis. Eu passei batido aqui, mas é legal a gente ler isso, porque isso é importante para entender o resto. Um robô não pode ferir uma pessoa nem por omissão permitir que ela sofra. E é interessante, essa segunda parte, nem por omissão permitir que ela sofra, é um prato cheio para o cinema. Nós vamos ver vários exemplos de filmes que estão baseados nesse complemento. Segunda, deve obedecer aos humanos, exceto quando houver conflito com a primeira lei. Então se o ser humano, ele quer usar um robô para ferir alguém, o robô tem que desobedecer o ser humano. E aí é interessante que elas são totalmente complementares. Por último, deve proteger sua própria existência, ressalvadas as regras precedentes. Eu vou dar alguns exemplos disso aqui. Então aqui o que acontece? Nós temos essas três leis sendo seguidas da forma mais pura possível. E é legal que eles passam meio que imperceptíveis. Eles estão na história o tempo todo, eles compartilham, você percebe a atuação deles, você percebe como eles reagem frente a essas três leis do propósito do Osmovo, mas... Isso não se torna a temática principal, não passa nem perto da temática principal do filme. Aqui a gente já tem o oposto. Esse é um filme de 2004, chama aí O Robô. Esse filme, ele já é baseado no que aconteceria quando as três leis fossem implementadas de fato nos robôs. E aí você tem um assassinato, o robô, ele é o principal suspeito daquilo, mas aí isso vai de encontro com as leis, principalmente com a primeira, e aí acontece toda uma investigação, e eu vou dar mais spoilers do filme, quem quiser assistir, assiste, quem não assistiu ainda. Mas é bem interessante, porque aí isso vira a principal temática do filme, né? E o filme, o tema dele, a proposta poética mesmo, recai sobre questões morais que envolveriam o uso desses robôs, questões de ordem até da vivência mesmo das pessoas com esses seres, e aí você tem pessoas que não aceitam, você tem pessoas que acham que isso modificou a sociedade. Tudo que acontece geralmente quando uma nova tecnologia é pobre, é colocada no mercado e modifica os modos de produção, modifica os modos de interação com o ser humano. Bom, aí eu trouxe um outro, no trabalho eu faço uma análise mais interessante sobre isso, gente, eu estou passando um tapetinho aqui, porque a gente tem que chegar no final, mas quem quiser ler o texto, eu acho até legal, a gente pode trocar ideias depois. Esse aqui é o AI, que é a inteligência artificial, esse é de 2001, que é o mais antigo um pouquinho, eu não coloquei na ordem cronológica aqui também não, eu coloquei na ordem que ficava mais interessante da gente discutir o tema. O inteligência artificial, ele trata de uma questão interessante, que já foi tratado no outro filme, que é o Homem Centenário, que é a criatura querendo chegar no status humano, que todo mundo sabe que é uma releitura da história do Pinóquio. A gente vai ter aí novamente uma influência grande dessa história, e é interessante porque aí você tem umas questões morais, principalmente nesse aqui, porque, inclusive, essa cena aqui, esse fotograma, ele é tirado de um momento crucial da história, que é o momento onde a mulher habilita o sentimento do robô. Então, eles criam um software que vai simular o sentimento humano na máquina. E aí, quando isso acontece, cria um problema extremamente complexo, um problema ético aqui, porque aí depois ela descarta a máquina. O que queira ou não, é uma máquina. E aí o filho dela volta e ela descarta o robôzinho, e aí a gente fica morrendo de dó do robôzinho, então surge aí uma série de sentimentos. Bom, os primeiros robôs reais eram braços mecânicos hidráulicos com funções específicas. Então, a robótica mesmo, a aplicação prática dela, não é tão poética assim. Quem já viu um robô de verdade sabe que é simplesmente um conjunto de operações mecânicas que foram criadas para se desenvolver alguma coisa. Então, hoje você tem robôs atuando em várias áreas, principalmente na indústria. E são braços mecânicos, braços hidráulicos, que não tem nada de interessante, de aparência com o ser humano. Mas se a gente pega a história e a gente busca principalmente os primeiros robôs que tinham função de entretenimento, aí a gente chega no Wensley, que ele propôs o seguinte, ele criou esse robô aqui, que era o Telefox. Era um robô que conversava com as pessoas, ele era feito principalmente para diversão mesmo, ele fazia apresentações, ele conversava, batia papo com as pessoas, era uma caixa mecânica ali, né. Em síndios, o robô aqui é uma caixa, mas aí a gente assente a necessidade do ser humano de aproximar essa máquina da convivência humana. E essa estética, ela vai influenciar na estética dos robôs que nós vemos no cinema, certo? E depois a gente vai ver que isso está influenciando até hoje. O Telefox, toda essa configuração humana dele é carenagem, ela é totalmente desnecessária, ela não tem função. Logo em seguida, aparece esse robô aqui que eu acho bem legal, isso é de 1937, tá gente, que era o eletro. O eletro, ele foi importante para esse trabalho meu por dois motivos. O primeiro é que ele se aproximava muito do ser humano, altura, porte físico, braços, pernas e tudo mais, apesar do que era meramente ilustrativo também, era carenagem, braço, perna, não tinha muitas funções, mas ele tinha uma função interessantíssima, ele fumava. O robô fumava. E se a gente for olhar, fumar não serve para nada, ele podia puxar energia, sei lá, não, não. Ele fumava simplesmente para se aproximar do ser humano. E aí você traz uma série de questionamentos interessantes aqui. E aí esse robô, ele também foi interessante, porque ele foi o primeiro astro do cinema robótico. Ele atuava representando ele mesmo no filme. O filme chama Sex, Kitchen and Go to College, de 1960. Eu acho que esse filme não foi lançado no Brasil, eu não consegui assistir, eu peguei alguns frames só. Eu sei que era uma comédia, um negócio assim. E esse robô, ele era um dos personagens. Ele tinha um cachorro robótico também. Ele fazia apresentações nos Estados Unidos, até fora e tudo mais. Bom, o legal é que a gente chega a uma concepção. Os robôs, eles começam a se tornar mais parecidos com o ser humano. Mesmo que essa aparência não seja motivada por algo funcional. Então, você não tem uma função que leva o robô a aparecer com o ser humano. Ele se parece com o ser humano simplesmente para tornar ele mais agradável. E aí a gente tem aqui um projeto que eu acho bem interessante, que é o ASM, que é um robô da Honda, que ele foi desenvolvido para executar tarefas domésticas. Então, hoje a gente tem a venda robôs, aqui em Goiânia eu já vi, robôs que limpam a casa. Você liga ele, deixa ele lá, vai embora o serviço. Quando você volta, a casa está limpa. Fica andando por ali, catando lixinho e tudo mais. Tem um até que toca música enquanto ele está limpando a casa. Esse ASM, ele foi desenvolvido para coisas semelhantes a isso. Mas a ideia deles era criar um robô que ele pudesse servir de companhia para pessoas que possuem deficiências, idosos, esse tipo de coisa assim, certo? E aí, ao invés deles buscarem uma resposta extremamente prática, funcional, que seria rodas, por exemplo, isso era bem mais prático, eles tentaram imitar fielmente o ser humano. Ele tem a capacidade de se locomover como ser humano. Ele dança como um ser humano. Ele dança bem, muito melhor que eu. Ele caminha, ele faz movimentos muito parecidos com o ser humano. E ele é baixinho, ele tem mais ou menos um metro de altura. A desculpa dos desenvolvedores é que ele tendo essa altura e esse rostinho amigável, ele ia parecer com uma criança e não ia assustar muito as pessoas. As pessoas não iam se sentir incomodadas com um ser desse tipo ali junto com elas. Então, é para ele ter uma aparência amiga mesmo. E aí, a gente chega num cara que ele está uma mescla entre um cientista da robótica e um artista, que é o doutor, eu acho que se pronuncia assim, Shiguro, que ele cria robôs que simulam movimentos faciais, expressões, ele responde a alguns estímulos e ele utiliza um revestimento sintético bem interessante para criar robôs que são extremamente parecidos com o ser humano. E aí, esse aqui, que é uma cantora, ele usa modelos humanos. O primeiro é ele, ele está aí abraçado com a cópia dele. Essa é uma robô que é uma cantora e ela canta. O ciborgue canta também. Então, ele parte para um nível de representação, assim, extremamente interessante. Bom, gente, está acabando o tempo. Eu vou ver se eu vou bem rapidinho aqui mostrar mais alguma coisa. E aí, depois, a gente pode discutir isso. Por fim, a gente chega a alguns percursos que eu coloco dentro do meu projeto, que é o seguinte, o robô, ele pode atuar e ele pode servir para a produção dos vídeos mesmo. Isso aqui é uma grua da década de 80, no começo da década de 80, que era uma grua robótica para animação em stop motion, onde tange mais o meu projeto de pesquisa. Essa grua robô, ela possuía um sistema que você acionava e ela movimentava a câmera e disparava a câmera. E dentro desse intervalo, os animadores animavam os bonecos, eles movimentavam os bonecos e a grua automaticamente fazia o movimento da câmera e a fotografia. O movimento de câmera em stop motion é uma das coisas mais complexas desse tipo de animação. E hoje, a gente tem isso aqui que é muito interessante, que são bots criados para drones, criados para fazer cenas aéreas. E isso está tão popular, mas tão popular que eles estão usando esses drones para levar celular nos presídios. Dá super certo, assim. Não populíssimo, é isso. Bom, e aí, por fim, a gente chega nos animatronics. Eu vou passar rapidinho, depois vale a pena dar uma olhada. Esses animatronics, eles substituem o ser humano em algumas produções, ou substituem coisas que você não consegue simplesmente fazer, como, por exemplo, um dinossauro de Horax Park. E por que usar um animatrônico se você pode usar computação gráfica? Os atores, principalmente, são os maiores adeptos desse uso, porque uma coisa é você encenar com o fundo das outras, ou uma coisa é você encenar com um boneco gigante que faz os movimentos. Então, isso faz uma diferença grande em termos poéticos. Bom, gente, o cinema e a ciência se retroalimentam com ideias, propostas filosóficas, práticas e poéticas para buscar novas formas de uso para os robôs e, paralelamente, discutir questões legais e éticas a respeito dessas criaturas. Então, esse trabalho chega nessa proposição, que não é uma proposição final. Eu ainda estou trabalhando com esse tema e espero contribuições e tudo mais. Obrigado. 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 Obrigado.